Ocupação da URGS por estudantes impediu a votação nesta manhã de novas regras para cotas na instituição. Os universitários estão desde a tarde de ontem na reitoria. Uma reunião entre representantes da universidade e dos estudantes não chegou a um consenso. A assessoria da universidade informou que as negociações só serão retomadas com a desocupação da reitoria. A reunião do conselho universitário, a mais alta instância de decisão da URGS, estava marcada para as 8h30 da manhã. O grupo votaria o parecer que altera as regras para o acesso de cotistas às vagas da universidade. Mas a reunião acabou não acontecendo. Estudantes contrários às mudanças ocuparam a reitoria, o que impediu a entrada dos conselheiros e também dos funcionários ao prédio. Atualmente, metade das vagas da URGS são de acesso universal. A outra metade é reservada para os cotistas, divididos em quatro grupos, o que dá 12,5% das vagas para cada grupo. Somando o acesso universal e as vagas compensatórias, o candidato cotista tem, em tese, acesso a 62,5% das vagas. Pela alteração que está sendo proposta, o candidato precisa definir antes do vestibular se vai disputar a vaga pelo acesso universal ou pelas cotas. Dessa forma, o candidato cotista, por exemplo, deve decidir se vai disputar 50% das vagas no acesso universal ou 12,5% no acesso pelas cotas. A gente entende que se cria, para além da redução da reserva de vagas, que as cotas são uma reparação histórica para o povo negro, para o povo pobre, se cria uma cota para os estudantes de escola particular. Cada vez mais, com a possibilidade de estudantes de escolas públicas de periferia entrar na universidade. O movimento dos estudantes pede a retirada do parecer da pauta do conselho universitário. Eles também querem participar da elaboração de uma nova proposta. Durante duas horas, representantes da universidade e dos estudantes se reuniram a portas fechadas. Não houve consenso.